Olá malta, antes de começarmos este vídeo estou aqui para vos falar de Moshe XLE Sports, um evento que será realizado em Portugal dia 9 e 10 de junho no Altice Arena. Basicamente é um evento gigantesco, tem torneios de CS, PUBG, Clash Royale, FIFA 18, entre muitos outros. O prémio total é de 100 mil dólares, eles vão trazer equipas e jogadores internacionais, vão ter áreas onde vocês podem jogar com os vossos amigos e experimentar outros jogos e ainda vão ter a oportunidade de conhecer os vossos youtubers e tweets extremos favoritos. Passem na descrição para terem mais informação, está lá o site, tem ainda o link e um código de desconto para vocês terem 20% de desconto na compra do vosso bilhete e não se esqueçam também de seguir o Moshe XLE Sports no Instagram para estarem a par das novidades todas. É um evento espetacular, eu estou a morrer de inveja porque não vou estar em Portugal nessa altura e infelizmente não posso participar, por isso divirtam-se e aproveitem porque isto provavelmente é uma oportunidade única. Olá malta, eu sou a Miquinhas e bem-vindos ao meu canal, estamos aqui para mais um grande episódio de Detroit. Comecei ontem a série e está a ser interessante e eu acho que vou cometer muitos erros, por isso preparem-se, se querem ver o canal dos falhanços é o canal da Miquinhas. Vamos continuar estas histórias porque pelo que eu percebi quando a E3 mostrou o jogo, a Playstation ou a Quantic Dream apresentou o jogo, tínhamos mais que uma personagem e não sei se elas vão se interligar ou não, vamos lá ver. Espero não falhar e não fazer nada que me arrependa, mas vou, vou de certeza. Mas está muito interessante o jogo, acho que também é fixe para quem é youtuber, porque vocês podem criar a vossa história, é diferente de toda a gente. Por isso, vamos lá ver. Ah, este actor de Anatomy de Grey, é tão gostoso. E aí, vamos lá ver. não pessoal e não sei se sabe, não sei se não, ok, calma. Jesus. É normal ou é normal? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ban androids. Androids ruin our country. We want chums. Shit. We want to do something. We want to do something here. We want to do nothing? We want to do something. I don't believe I have taken my work. I have to go through? I can't go through the road. Ah wait for the green light. I can't go through the road already? No. Wow. Ok. 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 It's safe. Ok. I want to explore this. I don't know what is to be able to stay. Temporary Parking. Ai. What a impression. Ok. O que é isso? As pessoas estão revoltadas mesmo O que é isso? Nós construímos esses androides para ser os escravos Mas os escravos estão se tornando o mestre Nós não podemos viver mais sem eles Eles estão em casa, escolas, fábricas Eles pegam os emprego Eles cuidam os filhos Eles cuidam dos filhos Eles cuidam dos filhos Por que você olha para mim tão, demon? Eu sei quem você é Ehh Olha! Desapareceu Tava bugado aquele O que é isso? Tem alguma coisa interessante aqui para fazer Outro pobrezinho Arruinamos a via destas pessoas todas Ser androi Arruin Vamos buscar as pinturas É um androide também É um androide Ele é tão gostoso Onde é que eu vou para casa? Tem que ir para casa Se enganar com aquela roupa também Ou foram criados com aquela roupa Ou foram criados com aquela roupa Oh shit Não Se enganar com a roupa Se enganar com a roupa Oito mil dólares Nossa senhora O mundo está revoltado É um androide Não é um androide Se enganar com a roupa Não é um e não Não é um e 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 não Compartement Jesus Ok Tinha os mais opções também Fogo Ok Nem sabia disto Mas era sempre tuque de posse Eu acho que era só Explorar as cenas Era só isso Olha a cara Esta eu sei que É uma história complicada Ó É uma história Enquanto É uma história Uma história É uma história O que era? Olha ela É uma história É uma história Eu estou, calma, relaxa Coitada da menina Vamos já começar aqui Eu não vou para minha casa Quanto mais aqui Que cena Ele e mais Só take away Poça Poça Coffee table Aqui Jesus Coitado Vamos deitar o traste lá fora É isso que eu tenho que fazer hoje Oi Credit card application from ejected Overdraw account notice Ele está de ver Dinheiro Invoice Ok É um macaquinha É um macaquinha É um macaquinha Não é melhor ir lá cima Tem uma rapazinha Entenda É um macaquinha É um macaquinha O que é que ele está a fazer, meu? O fogo está-me a obrigar a limpar a casa, meu. Já eu tenho que limpar a minha. Olha, olha. Alice. Fogo outra vez. Eu aposto que o pessoal vai começar a mandar comigo por causa disso. Ok, cold beer está no frigorífico. Calma, ainda temos que explorar mais, ainda faltam coisas. Temos o vacuum cleaner. E check the backyard. Activate vacuum cleaner. Presumo que esteja por aqui, não? Não? Vou ver o backyard. Estou destruído, não? Não? Esta mulher está a me obrigar a trabalhar. Está a me dizer o que é que eu tenho que fazer. Sempre. Não estou. Sempre Queria criar uma relação contigo Queria ter pedido para ir jogar um jogo Mas acho que esta neutral ainda Eu gosto de Londra ali Porquê que tenho que voltar a lavar Estás com o cheiro da mofa É isso? Vais ter memórias não? O que? Red eyes, cistern, lithium Shit Você não deve mexer com minha coisa Isso me deixa nervosa Desculpe, Todd Você vai ficar do meu negócio A menos você quer me assustar Você quer me assustar? Não, Todd Não? Não 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 Falta o vacuum cleaner Que está porquerido o vacuum cleaner Queres falar? Read, dá pra ler? Can we read articles? With extras section Connecting dots O que é isto? Ajuda-me em alguma coisa? Dá pra subir lá acima? Não Ok, não Já vi isto Onde é que está porquerido o vacuum cleaner? Está aqui Está aqui Não parem, está ali ó Aquele Aspirador fecholas Ah, toma Já me conhecia que é sido O que é isto? O que é isto? Aspiradores fofinhos Calma Ela não está fazendo nada, meu Já está? É bom Eu vou te reportar tu Mas não está aparecendo nada Só vamos dar aqui uma volta Não dá pra brincar contigo? Deixa eu ver Não Fuck me O gajo está a revoltar Está aqui Está aqui Ah, juro Vamos ter que Causar problemas aqui Uff, aquele gajo Está a meter um nojo Vamos para os brinquedos, a menina? Alright L2 Eta L2 Oxxo agora vou ter que andar aqui L2 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 Ele não vai fazer nada bem Combat Units Tanto álcool Jesus A garrafa Muito bem feito Está a caminho Olha a menina Será que vai mexer amigas? Só tenho que salvar Clean up the mess Deve ser isto Já está Eu já limpei Já limpei Não sei não Ainda falta Aqui Mais contas para pagar O que é que se passou? Não consegui ver O que era Já limpei a casa Tudo bem A mais É esta Jesus Nossa senhora Vocês Vocês Está a ficar mais rápido Que é fixe Olá no espelho Tudo bem Estou a limpar isto Não Não Estou a usar isto Yep Estou a limpar no chão Lá vai ele Fogo está a obrigar a trabalhar Ele sempre dá Vou tocar nele E ele não diz nada Tch 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 Fugir? Tch 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 Mas o que eu faço, quando alguém vem, eles vão se arrumar tudo! Eu sei o que você acha de mim. Você me odeia. Você me odeia, não você? Diga isso! Você me odeia! Oh, meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu me desculpe, eu me desculpe. Você sabe que eu te amo, não você? Você sabe que eu te amo. Diga. Diga. Ei! Só me faltava uma coisinha mesmo, para completar tudo. Shit. Mas a maior parte das pessoas também conseguiu. Uau. Fogo. Bem, malta, vamos ficar por aqui. Muito obrigada por todo o apoio. Espero que tenham gostado deste episódio. Estou a ver que esta família vai ser complicada. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Um beijinho enorme. Espero que tenham gostado desta série, tanto como eu. Nós vemos-nos no próximo episódio. Adeus. letidos gostosões. Tchau. Tchau, tchau.